E a dica que eu trago hoje pra vocês é sobre os convitinhos individuais. É importante mesmo a contratação desses convites? Olha, gente, muita gente acha, até hoje, que aqueles convitinhos individuais eles são eficientes na hora de recepcionar os convidados na festa? Na verdade, não, porque as pessoas não levam esses convitinhos. E os convidados não levam porque esquecem e coisa e tal. E pensam, bom, meu nome tá na lista, não precisa do convite. Mas, na verdade, gente, a grande missão, a grande função desses convitinhos é na hora de você convidar uma pessoa. Eu entrevistei a Thalita Romancini, que ela foi nos convites aqui em São José e ela disse isso de uma forma muito clara e eu vou repetir agora pra vocês. Quando você vai convidar uma pessoa, uma família, então o convite é importante pra que limite o número de convidados lá no próprio convite. Então, por exemplo, se você manda um cartão e coloca assim Tatiana e Rafael e família, eu que sou sem noção, eu posso entender bom, então é família, vai minha cunhada, minha irmã, minha mãe, né? Agora, se chega o convite Rafael e Tatiana e lá dentro chegam dois convitinhos individuais, eu já entendo, bom, então é pra mim e pro Rafael, nem os meus filhos foram convidados. Se tem o convite infantil e nesse convite infantil, Ariel e Davi, nome dos meus filhos, e os dois convitinhos individuais, eu vou entender o quê? Bom, ok, a festa é só pra crianças, não vai adulto. É isso, então o convite individual é pra você limitar, porque sempre tem aquela pessoa que leva e manda a prima e coisa e tal. Poucas pessoas vão ligar pra você e vão falar é, ah, eu posso levar fulano que tá aqui em casa, coisa e tal, não vai. Então, às vezes, quando acontece, dificilmente acontece de passar o número de convidados, mas ele passa quando você não soube na hora de convidar e estipular muito bem quem está sendo convidado. Esse é o ponto. Pra você fazer lista de confirmados, mesa reservada, aí eu vou falar sobre um outro assunto, mas que não está ligado nos convitinhos, tá? Os convitinhos é única e exclusivamente pra esse tipo de atitude que é na hora de convidar, tá bom? Então, até a próxima dica! Tchau!